A procura da batida perfeita A procura da batida perfeita A procura da batida perfeita Então corre, a batida é minha, cheguei primeiro No ruim faz a fézinha que é tudo por dinheiro Solto na Babilônia e lá procura a paz Perderam o manual, e agora como faz? João e Maria, cheio de regalia Entrou no ponto do canalha que fazia, acontecia Agora é artista, não se mistura com a prebe Domingo no Faustão, terça-feira na Hebe Iatim, Botafogo, apartamento, Ipanema Uma vida de bacana se eu entrasse pro esquema Mas eu busco na raiz, e lá tá o que eu sempre quis Não é um saco de dinheiro que me deixa feliz E sim, a força do samba, a força do rap O MC que é partideiro, o burbo que vira esquete É meu som, que mostra muito bem o que eu sou Onde cresci, onde ando, onde fica, onde vou A procura da batida perfeita A procura da batida perfeita O bicho tá pegando, a chapa esquenta O tempo passa, mas a evolução é lenta Mas não tenho pressa, velocidade é essa Não é nada nesse mundo, compadre, que me estressa Porém, há porém Há um caso diferente que envolve toda a minha gente Não ser bucha de ninguém, ficar do lado do bem Atitude, amor e respeito também Eu vou no samba, é gente fama Faz diferença, é claro, a gente fuma e eles fama Proteja a raiz pra que tenha bons frutos Já diz o velho ditado, quem tá junto, tá junto E eu tô junto, e junto carrego meu orgulho Suburbano convicto, sem meu lugar no mundo Há coisas que o dinheiro não paga, cê sabe como é É tipo eu e minha preta, só no rolé Qual é o seu ritmo perfeito? Donde está? Não sei Se existe, também perfeito? Se não é, se existe? D'accord Códice beat, the perfect beat É o ritmo perfeito A procura da batida perfeita 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 Ruf, 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 ruff, ruf, ruff.